A CIDADE NO BRASIL Haverá carne ou leite de animais clonados a circular na Europa? À partida, os clones não se destinam à alimentação. São animais com elevado potencial genético utilizados para fins reprodutivos. Um produtor não vai enviar para o matador um clone que vale 15 mil euros, mas nos países onde se pratica a clonagem, como nos Estados Unidos, o Canadá ou a Argentina, as empresas do setor implementaram sistemas para evitar que os clones vão parar à cadeia alimentares. Na União Europeia não se pratica clonagem para fins alimentares. A importação de alimentos dessa natureza tem que ser submetida à autorização. Até hoje, nenhuma empresa apresentou um pedido de comercialização desses produtos. No entanto, é possível importar material reprodutivo de clones, como o esperma, ou seja, é bastante provável que consumidores europeus já tenham ingerido, sem o saberem, alimentos provenientes de descendentes de clones. Não há restrições específicas sobre estes produtos, nem sequer uma informação nos rótulos. Segundo uma sondagem da Comissão Europeia, a maioria dos europeus é contra a clonagem para fins alimentares, quer por uma questão ética, quer pelo bem-estar dos animais. Mais de 80% dos consumidores europeus pretende que a carne e o leite provenientes dessa origem sejam rotulados como tal. Há um projeto de lei em debate em Bruxelas. A Comissão Europeia pretende proibir a clonagem à carne subsequente. O Parlamento Europeu quer proibir completamente a venda de alimentos com origem a indescendentes de clones. Para colocar uma questão, consulte o nosso site ou as páginas nas redes sociais.